Para lá, para lá, para lá Caralho, tamanho da bicha, velho Olha só o tamanho da sua pulisona Olha só o tamanho da bicha Olha só o tamanho da bicha Olha só o tamanho da bicha A vitela é assim por aí Caraca, que bonita Olha só, muito bonita A gente tem mais de 15 anos Olha o tamanho da bicha Olha o tamanho da bicha Não, deixa ela Vai embora Caraca, moleque Camanho do rabo da bicha Fechou, mano Acabou a graça Olha o tanto de gente filmando Que lindo E aí E aí Sao Aha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?